Fala família, boa tarde família, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo de boa Tudo tranquilinho, como é que tá a família, tudo na paz Como é que tá por aí, família eu tô um pouco assim, cansado, sabe Chegou eu tô ficando preto do sol Já são 5h40, só já se escondeu E olha aí, a altura que já tá forçando aí, ó Muito trabalhador, né Ó, olha aí, manhã tá com lá, manhã Tu tá aí manhã? Dá um alô aí Amanhã fica lá, ó, só olhando lá Amanhã fica lá olhando, se o serviçário ruim, ela diz, não, tá ruim Tá ruim, né manhã Pujando a garrafinha de água daqui E olha aí, família, a fundura que é Aí eu coloquei a mesa aqui, família Eu coloquei a mesa aqui A mesa de madeira que a mãe tirou lá de casa Aí tá ralinho, eu digo, não, vou usar essa mesa Aí tô usando essa mesa aqui Como um cavalete andame, né E aí, ó, a altura que já tá Tá muito funda, viu Então hoje não dá pra mim cabar, não Não dá pra mim cabar hoje, não Mas amanhã, com fé em Deus, a altura que tá A fundura, família, ó Olha a fundura disso Um serviço bem feito, bem bonitinho A escadinha aí pra mim subir de volta E aqui, eu tô aqui, eu tô em cima da mesa Como vocês tão vendo aí, ó Em cima da mesa, tá parecendo assim uma cisterna Mas tá tudo na paz, tranquilão, de boa, né família E que é só um videozinho pra mostrar pra vocês Ainda não cabo não, ainda vai fazer duas fiadas Ou só uma mesma aqui Mais ou menos Uma fiada aqui Uma fiadinha aqui, mais ou menos Ou mais, ou mais de uma fiada Vou ver como é que vai ficar, né Olha aí a altura que já tá Vocês já viram aí a fundura, né Olha aí Que é dois metros e dez de altura, família E tô aqui trabalhando Nome de Jesus E manhã tá lá, ó Tá vendo manhã lá, ó Manhã fica lá só pesquisando Lá tem uma cadeirinha pra ela ficar olhando Se eu tô trabalhando ou não, né manhã Essa é a minha manhã Aí tô aqui trabalhando Nome de Jesus, já dá tudo certo Fé em Deus, amanhã eu termino de Sentar os tijolos Por quê? Porque aqui, ó Hoje eu trabalhei só no meio dia à tarde Porque de manhã eu fui resolver as coisas da mãe E aí Eu acho que amanhã tem outras coisas pra resolver também Mas é assim, família Aqui é por hora Aqui é trabalhando por hora Devagarzinho mesmo Que é a casinha da minha manhã Trabalhando aqui pra ela Fazendo essa fossa É Trabalhando pra ela que eu digo assim, sabe Mas ela não paga não Ela não paga não É eu mesmo Sem fazer nada Eu digo, não manhã eu faço aí Deixa aí que eu vou fazer Essas coisinhas aí pra senhora Ó A área zona lá, família Como ficou chique Ali foi, eu fiz, ó Manhã tá lá Debaixo a área zona dela E aí é isso aí, família Quero desejar uma boa tarde Uma boa noite Um bom dia Que Deus abençoe todos vocês Deus abençoe a família de vocês Abençoe os lares de vocês E continua sempre abençoando E... Um abraço pra todos vocês Um abraço pros meus inscritos Pros meus inscritos que estão chegando aí Um abraço pros meus... Todos os meus inscritos E que Deus esteja sempre presente na vida de vocês Nos lares de vocês Na família de vocês Proteja tudo Da vida de vocês E tamo junto E é isso aí Tô terminando Falta só esse pouquinho aqui, ó Ó Tá indo aí Tá tudo certinho Tá tudo dessa altura aqui E é isso aí Amanhã eu fecho aqui Sinalizo aqui Aí depois é só a laje É isso aí Fica com Deus Um abraço Tamo junto Até o próximo vídeo, galera Tamo junto